Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho-vos falar do Big Brother, mais precisamente de Manuel Luís Goxa. E porquê? Porque parece ser que Manuel Luís Goxa está cada vez mais perto da apresentação deste reality show. E porquê? A TVI tem feito um mistério enorme sobre quem vai apresentar a próxima edição do Big Brother, que estreia já em setembro. Cláudio Ramos e Teresa Guilherme foram os primeiros nomes apontados pela imprensa, mas parece que estão praticamente descartados pela Estação de Queluz de Baixo. Segundo a revista Sexta CM, Manuel Luís Goxa é neste momento o nome mais forte para assumir a condução do reality show, a solo ou em dupla. Ainda assim, Cláudio Ramos é ainda uma hipótese e até Cristina Ferreira pode entrar na corrida, refazendo a dupla do sucesso do Você na TV e de A Tua Cara Não Me É Estranha. Recorde-se que Manuel Luís Goxa conduziu a última edição da Casa dos Segredos em 2018, marcando a sua estreia no comando deste tipo de programas. Digam-me vocês, que viram este vídeo e que estão a par de toda esta situação do Big Brother, o que é que acham e quem é que acham que vai apresentar então o Big Brother? Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações.